Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como trabalhar as questões de representação gráfica de telhado no SketchUp. Bom, quando você faz a modelagem no SketchUp, então você pode importar esse modelo no layout e trabalhar as representações gráficas no layout. Então você pode utilizar aqui as ferramentas de desenho para fazer desenho de telhado em corte, por exemplo. Olha só. Como eu acabei de fazer aqui, de forma mais esquemática. Você pode fazer esse desenho em escala, vindo aqui no menu lateral, clicando em desenho em escala, fazer desenho em escala. Escolhe a escala que você quer e a unidade de medidas, exemplo, metros. Então quando você fazer uma linha aqui e digitar 5 no teclado, isso significa que essa linha tem 5 metros. Assim você pode fazer um desenho com medidas específicas, né? Por exemplo, se você for fazer um telhado em corte, então você quer que a altura do telhado tenha uma altura final de, sei lá, 1 metro. Então você faz uma linha, digita 1 metro e você terá 1 metro aqui, certo? Para quem tem o meu template, então você tem os blocos dinâmicos 3D que podem facilitar a sua vida. Porque você coloca os blocos de estrutura aqui e adapta ao seu projeto. E dessa forma você não precisa fazer o desenho do telhado, né? Porque quando você fazer o corte, ele já vai aparecer automaticamente, como mostra aqui no corte aqui do layout. Então vamos inserir esses blocos aqui, ó, arquivo, importar. Eu quero a estrutura metálica, eu quero o bloco da calha. E eu quero esse também e a telha. Vamos ver como que eles funcionam aqui. A telha eu vou querer... Não, essa aqui não. Eu vou querer essa aqui. Então vamos lá. Eu vou posicionar aqui a calha. Onde eu quero. Opa, passou. Baixo um pouco. Esse comprimento aqui, ó, é de 8,15. Então eu clico no botão direito, componentes dinâmicos, opções de componentes. E aqui ele diz comprimento, vou colocar 8,15. Vou trazer pra cá. Opa. O valor diminuiu. Essa altura. Vou copiar esse elemento para o outro lado. Só calha. Deixa eu pintar aqui de cinza, só pra ficar mais visível. Vou pegar esse elemento aqui, vou rotacionar. Esses elementos são os pilares de sustentação da estrutura metálica, certo? Eu vou posicionar, posicionar eles aqui. Eles também vão pedir uma medida. Como eu vou fazer duas águas, uma pra cá, uma pra lá. Eu quero que ele venha até a metade desse elemento. Eu já medi tem 4,50 metros. Então eu clico com o botão direito, opções de componentes, 4,50. De comprimento. E aqui ele me diz a porcentagem. A porcentagem que eu quero trabalhar nesse telhado é de 10%, tá? Se você coloca 6%, se você coloca 6 centímetros, vai ser 6%. Porque isso significa que a cada 1 metro ele vai subir 6 centímetros. Ou seja, inclinação de 6%. Então aqui, olha, esse elemento ele serve pra indicar qual que é a porcentagem do seu telhado. Vou colocar 10 centímetros. A porcentagem que você vai trabalhar. E aqui eu venho com a estrutura. Essa barra aqui mais grossa, ela vai ficar aqui em cima desse elemento. Eu vou rotacionar. Vou pegar aqui no eixo vermelho, eu vou segurar o shift. Quando ficar vermelho assim, você segura no shift. Opa! Segura o shift. Agora sim, você clica nesse ponto, nesse ponto e rotaciona. Então essa estrutura, ela tá na inclinação correta agora. Vou trazer ela pra frente. Ela tem que encostar aqui perto do... Da calha, né? E agora eu vou, com o comando, com a tecla S do teclado, eu vou... Fazer isso aqui, ó. Aumentar o tamanho da minha estrutura. E ela chega até aqui, aos limites. Aqui eu vou ter que reposicionar esse elemento de novo. Então eu vou mover... Aqui, pronto. Olha, eu acho que não está rotacionado corretamente. Espera aí. É, não foi rotacionado corretamente. Deixa eu rotacionar de novo. Não tem perigo de entrar um pouquinho não. Pronto. Agora sim. Agora eu vou copiar esse elemento. Se você quiser, você pode excluir essa linha aqui. Tá? Aqui é só uma linha de referência. Vou copiar esse modelo, segurando o CTRL pra... Fazer a cópia. Eu vou clicar aqui. E agora eu vou digitar 5X. Pra ele criar 5 cópias. Essa aqui saiu um pouco fora. Eu vou mover ela um pouco pra dentro. No eixo vermelho. Vou segurar o Shift. Quero permanecer no eixo vermelho. Pronto. E eu quero que esse elemento seja copiado pra outro lado também. 3X. Então dessa forma eu tenho a calha. Eu tenho a estrutura metálica. Eu tenho os pilares aqui. De sustentação dessa estrutura. E agora eu tenho a telha. Então isso significa, pessoal. Que quando eu passar um corte por aqui, ó. Quando eu passar um corte em qualquer posição. Ele já vai estar pronto. A representação gráfica do telhado. Certo? Então vai ficar assim, ó. No layout. Ele já vem pronto. Você não vai precisar se preocupar. Em ficar desenhando. Então. Vamos aqui. Colocar a telha. Nós vamos ter que rotacionar também. Por causa da inclinação do telhado. Vamos colocar aqui. Posicionar e depois rotacionar. Venho aqui com o comando rotar. No eixo vermelho. Quando ficar vermelho. Você segura o shift. Clica nesse ponto. Clica nesse. E clica aqui. Pronto. Agora com o comando. Agora eu vou mover aqui. Trazer ela aqui pra dentro. Tá saindo aqui um pouquinho fora. Aí com o comando S. Eu vou aumentar o tamanho dela. Até que ela preenche os espaços aqui. Eu vou ter que fazer uma cópia dessa até aqui. Depois eu explico pra vocês. E aqui eu vou ter que diminuir. Porque eu quero que ela venha até a metade desse elemento. Pronto. E quando você passar o corte. Olha só. Você vem aqui em planta baixa. Corte. AA. Trazer um pouquinho mais pra cá. Quando você vem aqui no corte AA. Ele já vai estar pronto. Mostrando então a estrutura do telhado. Vou voltar aqui no 3D. Porque eu quero mostrar uma situação aqui pra vocês. Vocês podem perceber que a telha. Ela teve que ultrapassar um pouquinho. Um pouquinho aqui ó. Do meu telhado. Da estrutura do telhado. Então vamos resolver isso aqui. Essa telha aqui. Eu vou tornar único. Porque esse elemento eu vou ter que editar ele. Tá. Eu vou ter que editar sem que altere as outras telhas. Vou fazer um corte aqui. Pegar esse elemento. Trazer até aqui. Pronto. Excluir esse elemento que estava vazando. Então eu tive que fazer um corte nessa telha. Como que funciona? Você vem na telha aqui que você quer. Ó. Veja que tem vários grupos. Certo. E você seleciona o grupo que você quer editar. Clica com o botão direito. Clica aqui em tornar único. Porque dessa forma você vai conseguir editar esse elemento sem que altere as outras. Olha só. Eu vou mexer aqui. Eu vou extrudar aqui. Deixa eu ver. Vou extrudar aqui ó. Perceba que alterou as outras telhas. Da mesma forma vai acontecer com esse elemento aqui. Como que a gente pode resolver? Então você pode passar um corte aqui. Certo. Então você não vai precisar resolver esse probleminha aqui. Mas caso eu estivesse passando um corte por aqui. Como que funciona. Você teria que fazer essa mesma coisa que eu acabei de fazer. Entrar na edição no grupo. Tornar único. Porque aqui você consegue editar essa telha. Ela vem até aqui. O limite dela é até aqui. Até essa face da parede. E aqui. É um pouco chatinho de fazer. Mais uma vez que você faz. Então você já tem um telhado pronto aqui. Certo. Olha só. E você vai ter pronto ele em todos os desenhos. Então em todos os cortes que você vai fazer. Ele já vai estar pronto. Na implantação ele já vai aparecer aqui. A representação pronta. Então uma vez que você trabalha no 3D. Você tem todos os desenhos prontos. Então você não vai precisar ficar desenhando no layout. Ou a representação gráfica do telhado. Certo. Se você não quiser. Não quiser. Recortar. Fazer tudo isso que eu fiz. Você pode criar uma máscara. No layout. Então por exemplo. Você pode vir aqui. Pegar um retângulo. Fazer uma máscara aqui. Certo. Você vai selecionar esse retângulo. Vai colocar um preenchimento para ele. Porque vocês podem perceber que ele não fez o preenchimento. Você clica aqui. No preenchimento ele vai ficar azul. Se você clica ele fica desativado. Se você clica ele fica ativado. Então você vai escolher uma cor aqui. Em cinza eu vou colocar 100%. Porque ele vai ficar branco. E na opacidade eu vou colocar 100%. E voltando em estilo de forma. Aqui eu posso tirar o traço. Para ficar apenas a máscara branca. Então eu posso trabalhar a representação gráfica no meu layout. Dessa forma. Escondendo alguns elementos. Então se você não quisesse. Fazer isso que eu acabei de fazer. Que está cortando o telhado aqui. Você poderia também trabalhar com máscara. Certo. Bom pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida. Deixe aqui nos comentários. Se você está interessado nesse template. Me procure no Instagram. Os links estarão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Nós muitas pessoas. E aí